Música Parte da casa do aposentado Francisco da Silva desabou durante a chuva da manhã desta segunda a 11 de abril no bairro São José na zona leste de Manaus De acordo com Francisco, o problema no local é antigo Olha, tá com mais de um mês que tá com esse problema aí Tá mais de um mês e todo tempo eu tô andando atrás de recursos e ainda não consegui nada Toda vez o pessoal vem aí e diz que vão fazer qualquer coisa e até hoje não fizeram nada Aí daí eu não sei mais pra onde é que eu posso ir, né? Com rachaduras começando a aparecer na casa, a técnica de segurança no trabalho Cristiane Luiz Santos disse que tem medo de um desabamento Eu fico, com certeza, porque a gente não tem pra onde ir Eles mandam a gente procurar a casa de parante, a gente vai pra casa de parante Que parante que a gente não tem? Fiscais da Defesa Civil foram até ao local para avaliar a situação das casas A residência do aposentado Francisco da Silva foi interditada Música